Coitando da vida dos vizinhos Fofocilicismo Fofocilicismo Fofoqueira você né Marcelo Os vizinhos não podem passar Que eles ficam fofocando Escutando o que os vizinhos estão fazendo Esperando os vizinhos passarem Fala galera Beleza, tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? Nós hoje aqui temos mais um produto Made in China Testando coisinhas Coisinhas da Shine Não é da Shine É Shine amor Ah é, coisinhas da Shine, mas não é da Shine Não é da Shine Mas é da China Compramos produtos, utensílios E coisas curiosas da China Que lá é um lugar Onde todo mundo faz Coisa diferente pra gente testar E hoje a gente tem um aqui Tira a dor de... Ele é um... Cabecinhas Ele tira o... O miolo O miolo do morango Boa amor, o miolo Mas vocês já podem notar né Que as nossas frutas não são as mais bonitas do mercado Isso, a gente tentou achar umas frutas e umas coisas legais Mas tava meio em falta Não tinha Não tinha Como é que é tudo na realidade né O que você encontra no mercado É, nós pensamos Vamos achar uma frutinha igual o da embalagem aqui ó Mas infelizmente não é possível Isso aqui é só para propaganda mesmo A gente não consegue achar o morango perfeito né amor Não consegue Não consegue, é difícil E nem o tomate no ponto Mas bonito ou não Ele tem que funcionar do mesmo jeito É verdade Isso aqui é só para beleza Comer, dá para comer do mesmo jeito Sim Fazer o teste Dá para fazer do mesmo jeito Mas que as embalagens Que traz uma fruta Que te chama a comprar Com certeza Olha galera Vem o formatinho do morango Isso aí Esse daí pelo jeito é o que? Um fatiador? É um fatiador de morango Você coloca o moranguinho aqui dentro e... Tá facilitando o teu trabalho né É isso aí E aqui é para desvendar os mitos da internet também né amor Alguns mitos da internet aqui Que esses utensílios geralmente não funcionam né amor Não funcionam Lá na propaganda Nossa o cara põe o morango aqui Praticamente aparece um bolo na frente O morango vai lá sozinho É tipo isso Quando você aperta ali né amor Ele abre Vamos ver se... Ele tem aqui ó Provavelmente a gente aperta aqui ó Ele abre E você coloca dentro do morango E a... Desaperta aqui Ele vai tirar esse... Cabinho Esse cabinho aqui de cima ó Isso Tira É coloca ele aberto aqui Ele vai fazer pressão lá Isso E vai sair o cabinho Então amor E o tomate? Que eu não entendi o porquê do tomate ainda Tá Porque o tomate ele faz a mesma função Do que o do morango Para cortar essa parte aqui de cima Tirar esse miolinho Só que eu comprei dois tipos de tomate Que são esse daqui que eu rastei Que eles falam E o tomate comum né Eu não sei se é assim que é o nome Mas eu acho que é né Então esse daqui eu escolhi Porque ó Ele é mais fundinho lá no meio É Então será que às vezes ele é fácil de tirar né É Tem tudo isso né Lá na propaganda Quando eu fui contar Ele falava que era Tirador de cabecinhas De tomate e de morango De morango Então vamos ver se realmente funciona Vamos ver se ele tira né amor Começa aí Você que tá Vamos começar pra nós ver pelo morango Que pra mim o que mais vai dar certo é o morango O morango Então vamos ver se eu vou conseguir fazer isso Eu não sei se isso dá certo Não deu certo Eu acho que não é assim que faz Quem sabe não tem que pôr e girar Ponhar ele ali dentro Dar uma giradinha E é duro galera Não é fácil de tirar isso Ah dá Ele até dá Mas não é que vem da propaganda Que no vídeo lá O homem colocava e tirava Feito uma luva Não Isso aí eu tiro com a mão Você pode tirar assim Sai com a mão Claro Mas é que fica o miolinho ali Será que não tem que tirar Agora eu tirei a folhinha dele Daí cutucar Agora sim Faz aí amor Tira os cabelinhos primeiro Você tá chacoalhando Mas tem que abrir pra ele sair daquele dentro Cabeça de amêndoas Mas ele não sai Claro que sai Aí tira as folhinhas Não Tudo tem uma técnica Tudo tem uma técnica Técnica artística Tem que tirar as folhinhas Assim? É eu tirei todas as folhinhas Daí ele pegou mais Mas aí dá mais trabalho É que eu gosto de furar a mão né Bom É ele sai Ele sai Mas é tipo assim Não é igual da propaganda Uma faca aqui ó Pra pegar e passar aqui Igual a gente faz Sempre É bem mais prático Bem mais Nossa olha Olha o meu dedo Não tem mais nenhuma peça dentro Não Pra colocar tipo Bom eu acho que a primeira Vai ele tinha uma tampa Uma pecinha aqui de borracha Ah mas veio faltando então Não veio Faltou Faltou É porque esse aí Ele tá meio assim Ah olha aqui Ele machuca o dedo mesmo É Ele tinha que ter uma proteção Aqui em cima Não porque olha Meu dedo chegou a fazer bolha É veio faltando peça Veio faltando peça No negócio aqui amor Faltando peças É faltando Mais uma coisa né amor Que você economiza Pedaço do morango Você economiza É É economiza E não né Porque Né Não funcionou na verdade Não funcionou Esse deu falho Esse falhou Esse falhou Realmente Esse falhou Agora nós temos Nosso próximo experimento Esse aí Não sei Mas não Antes vamos fazer os tomates Né maluco Vamos fazer os tomates maluca O tomate galera Eu acho mais impossível De dar certo Eu também Eu também Seu morango já não deu Seu morango já não deu O tomate Você comou o tomate Parece ser mais molinho Pra furar a pele dele Ih não sei não Cuidado hein amor Senão você vai sortar Meu Deus É muito sofrido Quase não vale a pena galera É muito mais sofrido Ele tira Mostra pra eles amor Vai dar muito mais serviço Que a gente tirar na faca galera Olha ele tira o miolinho ali E machuca o dedo Se você tivesse uma faca Que passasse a faca Que tinha saído melhor Amor Tenta você mãe Deixa eu tentar um tomate Um outro tomate Não funciona Nossa Mas será que é assim? É tem que ser assim mesmo Mas ele não vai amor Não funciona galera Não vai funcionar E parece que a lâmina É bem Olha ele fecha Vamos ver aqui no meio do tomate Não Não Esse aqui Não deu certo Não tá com selo de aprovação Esse aqui não prestou pra nada Pra nada Pra nada Ou seja se o kitzinho valer 20 reais Que foi o que eu paguei 10 reais já não valeu pra nada Esse fatiador pode ser que funcione Pode ser Pode Mas uma coisa que eu achei desse fatiador Sabe o que que é? Ele é bem assim Bem mole já Ele é bem Xingui 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 Mas vamos testar né Mesmo ele sendo assim Quem vê cara não vê coração Claro Vamos ver Vai que esse dá certo Vai que recompensa o resto do dinheiro Tudo pode né Fatia o amor Esse vai dar A lâmina é bem afiadinha E ele tem o desenho bem certinho Pra você colocar aqui o morango Então vamos ver Parece que quebrou o negócio Eu achei que quebrou já Ah não Sério Não quebrou ainda Mais duas Ah ele funciona Funciona Mas ele quase quebrou Ele quase quebrou Vou por um maior aqui Nossa Olha o moranguinho Caiu o cabelo certinho Nossa Olha o moranguinho Caiu certinho Ele ia falar pra você Já eu ia tirar sarro Ia falar Nossa Só na China Não bater uns morangos desse tamanho Mas Vou mostrar aqui apertando Pra vocês verem Como que ele é Ele é fatia Realmente funciona Ele é fatia né Ele sai ali Eu acho que facilita O trabalho das pessoas né É Quem faz bolo Faz essas coisas Esse aqui vale a pena Porque você tem uma uniformidade Nas fatias Isso Todas do mesmo tamanho Já quebrou E já quebrou Ih o tipo disso aqui Morgy Era uma vez Não deu certo Mas será que ele já quebrou cara Não Não pode ter quebrado Quebrou Realmente quebrou Foi esse nosso experimento Galera Foi o 20 reais Mais Mais mal pago Da minha vida Morgy Mas ele desencaixou Ali só Quebrou Pois é né Não podia ter essa parte Ali ó Meu Deus Quebrou tudo Olha aqui ó Quebrou os dentinhos Quebrou Ah que é os dentinhos Mas é Enfim galera Ele funciona Para dois morangos Então daí você vê O custo benefício Às vezes você tem Um morango gourmet Que custa 100 reais Daí você compensa Gastar 20 nesse Para picar Pode ser que sim né amor Morgy Você achou dois Negócios tão bons Agora esse aqui Tão ruim Você falou para ele comprar Eu comprei Meu Deus Do céu Não funcionou Quebrou Isso daqui Ó Sabe essa laminazinha aqui Olha que ó Isso ó Olha Na verdade ó Eu peguei o tomate aqui Apertei Ele ficou aberto E quando eu fui Colocar para dentro Ele fechou Ele fechou sozinho Mesmo apertando Ai que artístico Não e não dá Porque a frota é muito dura Então tem que ser Alguma coisa assim Que funcione É Infelizmente nem tudo funciona Mas também é bom não funcionar Claro Mas agora vocês já sabem Que vocês não vão lá Empatar o rico dinheirinho De vocês Nesse negócio aqui Porque não funciona É eu também Pode ser que a qualidade Desse não seja tão boa Pode ser que outras marcas Sejam melhor Mas esse que não funcionou Esse não funcionou E eu achei que ele não ajuda Tanto na hora de você usar Parece que sabe Que atrasa teu trabalho Atrasa Porque você pega a faca Ele vem Pega a faca E acabou Acabou Agora isso aqui Meu Deus Saiu até as lâminas Boris eu fiquei triste De não funcionar Eu também Mas é bom que não funcione Um funciona e o outro não Porque sempre vai ser Uma surpresa Sim Porque eu estava animado Dos dois Do abacaxi e da melancia Funcionou E agora eu sei que não Os próximos O que será que vai acontecer O que será que vai acontecer Galera Cada vídeo desse É um enigma Galera Uma surpresa Uma surpresa Então é isso galera Obrigado para quem ficou Até aqui no vídeo E viu que isso aqui Não funcionou Isso aí Não funcionou Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Deixa o like Porque vai sair muito Experimento aí Eu tenho certeza Mesmo que não funcione Mas a gente vai trazer aqui E vai falar Real Real oficial Não vou enganar vocês Isso mesmo Que vai dançar Uma propaganda da TV Isso mesmo Então até o próximo vídeo E valeu Tchau 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 Tchau